E no fórum, o Banco Interamericano de Desenvolvimento formalizou o apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. A OCDE está avaliando as políticas públicas brasileiras como mais um passo da adesão. A organização reúne as 38 nações mais ricas do mundo em prol de um crescimento econômico sustentável.